É isso aí rapaziada, Emerson, o braço diretamente do OMB que tá mostrando com vocês os carros alegóricos aí. A rapaziada tá curtindo aí aqui no OMB diretamente de São Paulo. É isso aí, eu toquei aqui, estamos diretamente na Coreia, eu posso tirar foto? Emerson, qual é o seu nome? Jai, seu nome? Su, meu nome é Emerson. Pode filmar aqui, pode filmar aqui, só segura aqui. Isso, já tá filmando já, só segurar. Rapaziada da Coreia, eu conheci o canal do Brasil aqui. Um, um, mais um, um, dois, três, já. Tá filmando, tá gravando, tá gravando. Opa! Seu nome? Meu nome é Emerson. Emerson, foi prazer. Beleza, vou fazer um show pra colônia japonesa ali na Liberdade ali. Liberdade? Isso. É, vou fazer um show ali, falava umas palavras. Minas Sama, Konichiwa. Ah, Konichiwa? É. Falava Samba Show, Hiroshashitei, Tarakimasu. Ah, não sei. Não sei falar melhor que eu. É, bom, bom, bom. Beleza, essa é a bandeira da Coreia aqui. Estamos aqui na Integração Social Coreia. Pessoal, pessoal, cadê a rapaziada tudo aí? Quiser apresentar a galera aí? Vocês vieram conhecer o carnaval aqui do Brasil? Como que é o esquema? Vocês vão desfilar em alguma escola? Não, não, é. Só vier conhecer só? É, sou. Mas por que não desfila? Não, é que foi impressionado, né? Foi em cima da hora, né? Isso, isso. Beleza. E todo mundo fala português aqui ou ninguém fala português? Ah, a maioria fala português. A maioria fala português? Essa é aquela fala de mal. Fala, fala aí, pô. Não, não. Só falar de teta. É. Só falar palavrão. É mesmo? Aí, tá certo. E os carnaval agora? Estão curtindo os carnaval agora? Como que é? Nossa, muito bom. Bonito, bonito o esquema? Nossa, é show de bolas. Beleza. É isso aí, rapaziada. Temos aqui com o pessoal da Coreia do Sul. Coreia do Sul mesmo? Coreia do Sul. Coreia do Sul que veio ver o carnaval do Brasil aqui, beleza? Beleza. É isso aí, um abraço. Valeu, hein? Opa.